E aí galerinha, beleza? Aqui é Moreno mais uma vez E hoje eu vou ver o mais novo vídeo do Fute Paródias Eles lançaram uma paródia sobre... Obviamente é uma paródia, né Moreno? Só a anta Sobre a vitória do Corinthians sobre a Ponte Preta Eu tinha prometido pra vocês que eu ia gravar minha reação a esse jogo Mas não deu porque eu tive um compromisso de família domingo E eu não podia abandonar o pessoal daqui de casa Mas mesmo assim, vamos lá, vamos ver a paródia aqui do pessoal em... 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 nada. Bom. Mano, e se falam que o Corinthians é a quarta força do estado, sinceramente aqui falando, a ponte tá na frente do São Paulo, né? Porque pra mim a ordem é Palmeiras, Santos, Ponte, Corinthians e São Paulo. Eu fiquei tipo, muito, muito surpreso com aquela vitória de 3x0 no primeiro jogo, mano. Porque tipo, falei pra vocês no último react relacionando a ponte preta, que eu tinha um puta medo do Corinthians jogar com a ponte, porque ultimamente toda vez que o Corinthians jogava com a ponte, o Corinthians se ferrava. Só que do jeito que a maldição de Itaquera é, eu não duvido nada que a ponte faça 3 no Corinthians em Itaquera, o jogo vai pros pênaltis e o Corinthians perca. É aí que tá o problema. A maldição de Itaquera só não fez efeito no Corinthians nesse Paulistão, porque não teve nenhuma decisão por pênaltis. Porque se tivesse, a gente ia ser eliminado de novo. Tô feliz que o Corinthians for na final. Tô feliz que o Corinthians tá prestes a ganhar o Paulista. Tô. Mas tô satisfeito com esse time? Jamé. Esse time tá bem, mas bem fraco mesmo. Vai tipo, disputar sétimo e oitavo lugar no Brasileiro. Certeza. Libertadores 2018 só um milagre. Bom, galerinha, não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos. Beleza? Muito obrigado, meus astros, por ter visto esse vídeo até aqui. Thank you! E até daqui a pouco. E aí,